www.meucarronovo.com.br São mais de 27 mil veículos cadastrados nesse site, são mais de 11 mil lojas parceiras e o que é melhor, você localiza o carro e a loja que você quer comprar através do código diário www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira, de volta com vocês ainda no Vale do Aço, aqui na Fiat Dino Auto Chega mais Silvio, chega mais Silvio, boa tarde, como é que vai meu querido, tudo bom? Bom, Silvio, novidades pra gente aí meu? Muita novidade hoje. Hoje, semi-novos, revisados e garantidos pela... Garantido pela Dinalto. Pela Dinalto, só com a gasolina ir embora, né? Só ir embora. Então vamos lá, o primeiro carro que nós temos aí, vai lá. Primeiro carro nós temos hoje, um Uno Mille Way 2008-2009, carro super completo, ele sai por apenas hoje 25 mil reais. 25 mil reais aí, 25 mil reais. Olha, e tem uma coisa gente, quando a gente fala desses carros aí, olha, aqui eles não estão botando preço lá embaixo, porque o produto é de primeira, são veículos pouco rodados, são muito selecionados, não é isso? Carro da nossa região, carro super fino mesmo. É, você tem que constatar pessoalmente esses carros pra ver que realmente vale a pena pagar por um preço até justo por um carro desse, né? Vamos lá, segunda oferta que eu tenho, Fiat Muro. Hoje nós temos também uma estrada, Adventure 2005-2006, ela é um Adventure toda completa, né, de série, sai hoje por apenas 27 mil reais. 27 mil reais, tem choro melo ali, você ainda? Não, já tá no limite. Tudo que a gente pode. Então tá aí, 27 mil reais, aí tá preço bom, tá preço bom. Vamos lá, agora eu tenho o quê? Um Fiat Palio? Um Fiat Palio é LX 1.4. Esse Palio, ele é 2006-2007, carro super fino também, saindo por apenas 26 mil reais. 26 mil reais, tem financiamento, aceita o seu carro mais usado na troca também, não é isso? Vamos lá, outro Palio, agora é festival de Palio, olha só. Hoje é um Palio também, é LX 1.0. Esse é mais baratinho, né? É, o carro que nós estamos queimando hoje, ele tá saindo hoje por apenas 18 mil reais. 18 mil reais, tá aí, qual o ano dele? 2001-2001. 2001-2001. Super conservado. 18 mil reais, vamos lá, outro Palio. Outro Palio é o Palio Celebration 2006-2007, ele é vidro-trava, limpador-despaçador, pintura metálica. Ele tá saindo hoje por apenas 21 mil reais, abaixo do custo. 21 mil reais, olha só que espetáculo, 21 mil reais. Qual o ano dele? Ele é 2006-2007. 2006-2007 por 21 mil? Isso. Olha só. Carro super conservado. Muito bem, e agora tem o que aí? É, temos agora também um Golf 2003-2003, pretinho, carro super também conservado, é, todo completinho. Nós estamos queimando ele por apenas 27 mil reais. 27 mil reais pra esse Golf, meu. Pega o telefone, liga pra cá agora. Liga nesse exato momento pra falar com o Silvio, vai falar assim, eu viro o TVK. Tá bom? E conversa direto com ele, você vai comprar esse carro pra você. Vamos lá, agora eu tenho o que? Agora eu tenho um Siena. Temos agora um Siena, HLX 1.8, carro extra, esse é todo extra. É, esse carro, ele é 2007-2007, ele sai por apenas 29 mil reais. Carro de procedência, viu? 29 mil reais. 29 mil. 29 mil reais, tá aí pra você, 29 mil reais, boa pedida. E agora eu tenho o que, um Corsa, é um Corsa Live? Pra finalizar isso aqui, é, Corsa 2007-2007. Ele é básico, um carro também, todo repisadinho, né, de Nauta. Sai por apenas 19 mil reais. 19 mil reais, olha só. Tá na hora. Pega o telefone, ligue pra cá pra conversar com o Silvio. Você vai fazer um negócio, traz o seu carro usado. Faça aí a sua contra-proposta, né, Silvio? Vamos ver o que que sai, né? Já tá lá embaixo. Mas a gente tá sempre empurrando, olha, empurra um pouquinho daqui. A gente combina, a gente combina sim. Liga pra cá agora e fala com o Silvio, então. É zero operador, é 3-1? É, 21-09-22-50. E tem o celular que fala com o senhor. E tem o celular que fala direto comigo, é 21-09-21-21-9-6. É isso aí. Silvio, meu, muito obrigado a você. Igualmente. Ótima tarde, bons negócios, tá certo? Obrigado, você também. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. www.programatvcar.com.br www.programatvcar.com.br É o site oficial dessa programação. Lá você entra em classificado e anuncia gratuitamente seja a sua intenção de comprar um produto ou mesmo a intenção de vender o seu automóvel. Entre, entre no site e navegue. Fique à vontade, www.programatvcar.com.br De volta com vocês, aqui no Vale do Aço ainda, na Honda Saitama. Chega mais, Thales, chega mais, Thales. Como é que vai, Thales? Tudo bem? Como vai, tudo bem, Thales? Boa tarde, beleza? Estamos aí, ótimo, maravilha. Mais uma vez, preparando. E hoje nós vamos falar de seminovos, veículos Honda seminovos. Perfeitamente. Revisados e garantidos aqui pela própria Saitama, não é isso? É a Honda hoje com o programa de seminovos Honda com garantia de um ano pra veículos com até cinco anos de uso que enquadrarem dentro dos critérios da Honda. Olha só que espetáculo. Então, tá aí pra você, inclusive, esses carros também valem, né, uma conta proposta, valem um outro carro usado de outra marca na troca, vale o financiamento também, não é isso? Perfeitamente. Nós tentamos viabilizar da melhor maneira possível a aquisição do seu carro. Nós temos um leque de oportunidades pra você fechar negócios aqui. Então, vamos lá. Primeiro carro que eu tenho, Honda Civic, é isso? Exatamente. Temos aqui um Honda Civic preto, pra quem gosta de um carro aí com a cor mais esportiva, é um Honda 2007-2007, que é um modelo novo com o Motão 1.8, um carro que está dentro do programa, ainda inclusive com garantia de mais um ano, por R$ 47,900. Pegamos o seu veículo na troca para viabilizar o negócio, não deixe de nos procurar, tem vários planos de financiamento pra te atender da melhor maneira possível. É isso aí. Vamos lá. Agora eu tenho outro Honda Civic, só que dourado, né? Olha só. Exatamente. Pra quem não gosta de uma cor muito escura, tem aí uma variedade de carro muito grande hoje no nosso estoque. Vamos estar falando aí desse dourado, que é um 2008-2008, também New Civic, câmbio manual com banco de couro, um carro realmente extra. Esse carro nós estamos vendendo ele por R$ 51,900, mas vem até a loja que nós podemos negociar e fazer algo ainda melhor pra vocês. Muito bem. Outro Honda Civic 2005-2006, é isso? Exatamente. O Honda 2005-2006, que é o Civic que tem o motor 1.7, um carro extremamente econômico e sem perder todo o conforto e a segurança que só o Honda oferece. Esse carro hoje nós estaremos vendendo ele por R$ 32,900. R$ 32,900. R$ 32,900? Inclusive também com um ano de garantia, um carro todo revisado de procedência muito boa. Tá barato o R$ 32,900. Pelo padrão do carro, Kennedy, é um carro com banco de couro, airbag duplo, um desempenho excelente, né? E vindo à loja, não deixe de negociar conosco que temos condições especiais pra vocês. Muito bem. Agora eu tenho uma corde, olha só. Exato. Quem gosta de um carro maior, um carro pra viagem, tem uma vaidade com um carro importado, é o Honda Con, um carro de destaque muito grande, inclusive no mercado americano, aqui no Brasil. E são carros realmente extras que nós temos aqui hoje pra apresentar. Esse é a qual é o 4 cilindros. Esse carro tá com... É um carro bem completo, roda de liga, banco de couro, com a quilometragem bem baixa, também com um ano de garantia. E nós iremos vender esse carro pra você por R$ 45,700. R$ 45,700. R$ 45,700. Muito bem. Agora eu tenho um Honda Fit. Isso. Temos um Honda Fit pra quem quer um carro econômico. É um carro com motor 1.4, super econômico. É um dos mais econômicos dentro da categoria. Chega até a surpreender em algumas situações. É um carro que é 2005, 2005, câmbio manual por apenas R$ 28,900. R$ 28,900. Agora tem mais um acorde, olha só. Isso. É um acorde com um motor mais possante, seis cilindros. Carro realmente bem diferenciado, com teto solar, todo elétrico. É um carro extra, alto nível. Esse carro nós estamos pedindo ele R$ 69,900. É um carro extra, joia rara, com apenas 15 mil quilômetros rodado. E pra finalizar, eu tenho mais um Honda Civic, não é isso? Exatamente. Temos aí mais um Honda Civic 2006, 2007, com apenas 30 mil quilômetros rodado. Carro com a quilometragem extra. E é um carro aí que nós iremos vender por R$ 46,900. Mas, sempre volto a falar, traga o seu semi novo pra viabilizar o negócio e não deixe de conhecer nossas condições de financiamento. Muito bem. E esses carros todos tem a famosa conta proposta, a chorumela. Exatamente. Financiamento, como a gente já disse aqui, tem um leque de oportunidades pra você fechar o negócio. Exatamente. O importante é você vir aqui na loja. Se não der pra vir também, liga que a gente leva o carro até casa, não é isso? Perfeitamente. Estamos à disposição pra atender da melhor forma possível. Lembrando que, vou aproveitar a oportunidade, vou estar falando também que temos a linha zero, que estamos no último mês do fim de IPI. E não deixe de aproveitar essa oportunidade também, você que está com o interesse de pegar um carro zero quilômetro, a linha Honda está com excelentes condições, taxa inclusive, taxa zero, pra linha City e Fit. Gente, não deixe de fazer uma visita à concessionária Saitama Honda. Inclusive, esses 20 semanas vocês vão estar trabalhando de plantão, né, sabe, domingo? Perfeitamente. Perfeitamente. Nós vamos estar de plantão nesse domingo de 9 às 13. Você que vai estar aí no domingo em casa, tranquilo, venha até uma concessionária Saitama Honda, conferir nossas ofertas e condições. É isso aí. O telefone para informações é 0, operadora 3, 1? 21, 3, 6, 4, 1000. 21, 3, 6, 4, 1000, com o telefone da Saitama. E o celular que fala com você? Pode estar ligando também no meu celular, vai ser um prazer em atendê-los. É 31, 9188, 8070. É isso aí. Muito obrigado a você, Thales. Ok, Kennedy. Boa tarde. Boa tarde e bons negócios, tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.